Música Alô galerinha do meu canal, galerinha inscrito no meu canal Galerinha estamos aqui novamente em Campina Grande, Paraíba Transmitindo esse jogaço pra vocês aí, torneio de bolinho Micael vs Baianinho, galera Torneio, melhor de 5, quem faz 3 primeiro Melhor de 5, valendo a classificação da premiação, beleza galera? Então galera, fica com Deus A galera que está entrando aí, já se inscreve no canal, já deixa aquele like bacana Beleza? E até o próximo vídeo, valeu galera? Um abraço a todos aí Felipe, você vai ser eliminado, viu? Vai indo, Felipe, checa, checa Vai indo, vai indo, vai indo Seja, já tô Aqui, vai indo Aqui, vai indo A CIDADE NO BRASIL 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 A nogada ISSU Só OSL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesa 10 É de Gapiraúi Mesa 10 Mesa 10 Aqui, por favor Tá, por favor Tá, por favor Tá, por favor Vence o Baianinho 3 a 2 Valeu, galera Terceira rodada vai ser Segunda fase Vence o Baianinho Vence o Baianinho 3 a 2 Vence o Baianinho 3 a 2 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho